Ainda que os mares tumultuem e espumejem, Ainda que as montanhas e as ilhas estremeçam e afundem no coração dos oceanos, Ainda que ondas e vagas passem sobre o tombadilho da minha existência ou mesmo me cumpram, Eu te imploro, dá-me a graça de perseverar, De crer que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu abrigo, O Senhor me fará atravessar, o Senhor é o meu destino, O Senhor é também o timoneiro da minha alma, É o piloto do meu espírito, é nele que faço essa viagem, Ó Senhor, derrama sobre nós força e perseverança, Para que nenhum de nós desista no caminho, Vem sobre nós com graça, Já, hoje, agora mesmo, Começa aqui, mais um Papo de Graça.